Buenas gurizada, mais um vídeo aí, sejam bem-vindos ao canal. Estamos aí em Jaguarão, na Operação do César, e a gente veio prestigiar mais uma vez. Mas como diz a Carol, escolhido a dedo, né? Olha a chuvarada que deu nisso aqui. Tchê, tá babo água, tá tudo cheio. Ainda bem que hoje não tá muito frio, tá marcando quantos graus aí? 18. 18, junho, nós vamos ver se sai alguma coisa. Já estamos quase chegando na barragem, vamos pescar hoje o dia todo e amanhã de manhã. Bora pra ver se sai alguma coisa. Bora. Bom pessoal, a gente acabou escolhendo por ser uma pescaria mais rápida. Vamos pescar só hoje e amanhã até meio dia. Resolvemos não trazer barco e nem trazer caiaque. Uma pescaria mais prática. A gente perguntou pro César como é que tava uma barragem aqui que a gente conheceu da última vez. Tava bom nível pra pescar desembarcado. Falou que tava no ponto. E a gente escolheu vir nela. Vamos tentar bastante coisa aí de isca, de soft, a frog. Vamos ver o que a gente vai conseguir movimentar elas. Acabamos de cumprimentar o César ali nas casas e o Anderson e a Michelle já estão aqui. Daqui a pouco o César chega aqui. Vamos ver se tá saindo. Olha só a barragemzinha. Vamos ver se vocês conseguem ver. Uma barragemzinha muito grande. Tem bastante sessenta, porque aqui também não sai com tanta frequência como na outra. Mas a vantagem dessa barragem aqui é a praticidade. Chega, estaciona do lado e já arranca pescando. Olha aí, bastante estrutura boa. Pra quem quiser vir conhecer essa barragemzinha aqui no verão, deve ser muito boa. A barragemzinha é bem simpática. Tá boa, tá no nível. Tá boa de ponto. Vamos lá, Carol? Bora. Vamos ver se levantamos alguma coisa pra vocês. A Manu já tá esperando nós com peixe lá. A Manu ali já tá com peixe, ó. A filha do Anderson e da Michelle. Vem cá, Manu. Manu, vem cá. Mostra o peixe aqui. Já pegou quantos? Sete. Sete já? Sete. Olha isso aí. Que beleza. Pode soltar o peixinho lá. Ela já pegou sete. Estamos na pressão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos soltar o peixinho. Já que tu é do time das gurias. Mas eu que vou filmar tu soltando, que a Carol não tá pronta ainda. Soltar sempre, né? Uhum. Isso aí. Vamos lá. Ai, eu não acredito. Ai, eu não acredito. Nossa senhora. Toma. Toma. Ah, ah, ah. Hi, hi, hi. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. voltou. Ah não, já estou salvo. Agora está com o César, apareceu. Não precisava a régua, não era. Mas você falou que podia ser uns 50 anos? Não, mas não era, eu estava mentindo. Agora tu trouxe a prova, dá uns 40 anos. 45. Fui bem, foi bem. Então está agulizado. Não sai sapateiro, quem vai sair sapateiro é aquele senhor que está vindo ali. Eu não vim pescar, eu vim só para ficar com você. Olha a letrinha bonita. Bonita, bonita. Vai para agora. Show de boa. Beleza. Agora estou feliz, né? Agora peguei, né? Agora saiu a pressão. Jovelina, jovelina, jovelina. Viu como é que funciona o brick? Mas a bicha pensou. É a boa, hein? É a boa. É a boa, hein? Deixa eu ver minha, hein? Essa é das 50. Olha isso, gurizada. Que traíra linda. Eu ia gravar. Picha aí. 50. 50, César. 50 cravado. Tu viu como se caça a traíra? Na hora que ela... A sua sorte é que eu parei de pescar. Isso ia ruim, né? Olha isso aí, gurizada. Na Dragon. Salvando o meu dia de pescaria. De saideira já. Nós estávamos com tudo guardado. Começou a dar um temporal. Chuva parou. O Carol nem voltou a pescar. E eu estou salvando o meu dia. Olha lá, ó. Opa! Boa nas gurizada, vocês não estão vendo mais nada. Nem eu. Acabamos assim o dia de hoje. Muito difícil. Nossa. Consegui pegar duas agora de saideira. algumas ações aí, como vocês viram. Carol pegou quatro peixes hoje. E amanhã vai ter mais um pouquinho amanhã de manhã. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco esse vídeo. Vamos para as casas agora lidar com assado aí. Com o César. Com o Anderson. Com a Michele. Com o Carol. Com a Manu. E... na sequência aí. O dia de amanhã. Acompanhe. Boa nas gurizada. Bom dia. Como prometi para vocês. Segundo dia da pescaria. Deu uma esfriadinha. Estamos de moletom aí agora. Bora. Bora. A Manu já está pescando lá também. Já começou cedo. Começou a bater um ventinho hoje. Ontem estava melhor. Choveu 60 milímetros essa noite. Nossa Senhora. Esfriou. Vamos ver. Ontem foi difícil demais. Difícil demais. Peixe rebojando. Isca. Dando bote sem vontade. No final do dia consegui segurar aquelas duas lá. Vamos ver o que vai sair agora. Vamos lá Carol. Bora. Bora. Acompanhe aí. Gurizada. Isso aqui estava tudo fora. Embaixo da. Fora da água ontem. Tem uma lagoazinha que emparelhou. Estava uma separação. Mas ficou o aparelho. Uma traíra que louca. Uma traíra que louca. Pegou. Ela estava. E veio bem aqui na beiradinha. Vem ver ela. Não está tirada. Sim. Vai usar a torta. Se você pegar ela. Vai usar a torta. Vai usar a torta. Manu está bem louca com uma traíra ali. Vamos ver como é que vai estar. Esses peixes hoje. Gurizada. O pique passou. A temperatura já está uns 15 graus. São 10 e 40 na hora. Fechou. Vindo uma garoazinha. Não sei mais o que botar disso. Não tive uma ação ou um movimento. O que tu está fazendo aí? Jogando. Está muito frio. Alguém já regou. Quem merece. Está ventando. Só porque eu estou ventando. Não é porque eu estou frio não. Acabou a minha vida. Eu vou para o desespero agora. Vou botar uma Buzzbait. Só para ver o que dá o arregaço. E passou o negócio. Olha isso aí. Garoazinha fininha caindo. Despencando a temperatura. Já não se enxerga os eucalipto lá. Ali mal é mal se enxerga alguma coisa aí. Não. Está 11 horas da manhã. O carro já está lá no carro. E eu vou ter que parar também. Desmetia. Pescaria literalmente no inverno. 23 de junho hoje. Não deu certo. Não parou. Pelo menos saiu um troféuzinho ontem. Uma cinquenta. Vou para as casas agora. Fazer um apoio aí. Depois do almoço. A gente tem mais de 600 quilômetros. 600 quilômetros. Bora lá. Feio hein. Carol pelo menos pegou quantas? Para quem tem óculos. Três. Três eu acho. Carol pegou três. Três ou quatro? Três ou quatro. Três ou quatro. Três. Contabilizar. E duas. Duas. Mas. Fora os ameaços. É. Fora os ameaços. Escaria de inverno é isso. Tem que fazer. Não tem como adivinhar. A gente arrisca. Pesca todo final de semana. Os lugares são top aqui. Já saiu 60 up. Quem acompanha o César ali sabe que saiu uma atrás da outra. Mas dessa vez. A gente veio mais também para encontrar os amigos aí. O César, o Anderson, o Michele, a Manu. E. Vamos voltar para Santuário. 600 quilômetros. 16 graus. 11 e 20. Tu tá louco. Vai aparecer para a galera. 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 O que é que houve? É um pedaço de carne. No que é pouco. No que é pouco. No que é pouco. No que é pouco. É um pedaço de carne. Aí eu peguei. Fiz a roca. Fazer a roca. Caramba. Aí eu peguei. Entrei lá para o fundo. O cara chega direitinho de todos os outros. Tá contando aqui que a cadela tá pedindo ajuda para ele hoje. Ele pediu ajuda, cara. Essa aqui? Essa aí. O que houve? Os cachorrinhos estão lá no meio das taquaras lá. Ela ontem não deixava a gente chegar nos cachorros. Não deixava a gente chegar nos cachorros. Hoje ela veio pedir ajuda. Ou me mostrar. Não sei. Não sei. Me levou até lá. Quando eu cheguei ali eu não conseguia passar. Aí eu disse para ela. Não consigo passar. E ela me olhava. Não dá, né? E ela pegou e fez a volta assim. Me mostrou. O caminho. Por aqui eu consigo ir. Cheguei nos cachorros. Mas eu não consigo chegar neles. Eu estava falando com isso. De repente a gente vai ali. Tenta, né? Leva uma caixinha. E tenta trazer para cá. Botar uma peça ali. Cadê? Ela mostrou onde é que estava os bichinhos. Tudo na água. Tudo na chuva. Não. Não estão. Mas estão tremendo de frutos. Todos molhados. Mas tu trouxe para cá? Seis negrinhos. Não consegui chegar. Ele não consegue abaixar. Seis negrinhos desse tamanhozinho. Seis ou sete. Não sei porque. Tudo molhado assim. Tudo molhado. Tadinho. Vamos ali agora depois. Vamos tentar. Não. Depois a gente tenta pegar. A coisa mais linda, cara. Eu sentava com o monte de marrom. Ela veio se esfregando. E chorando. Falei que ela quer levar um homem. Talvez o que sumiu não foi tu. Não. Se não eu estava mostrando nas filmagens. Negrinho. Negrinho. É. Ela pula a cerca aí. Não. Um galgo. Um galgo lá da... Lá da outra fazenda. Da outra fazenda. Da outra fazenda veio aí. Ela já se foi. Ela estava aqui. Não está mais. Ela estava comendo. Imagina um galgo com o cachecado ela branco. E aí fila boi. E aí fila boi. Estou louco para uma carninha né? Nossa. Está quente abrir. Carreteirão hein? Mais carne que arroz. Mais carne que arroz. Ela agradece né? Porque ontem de nós no churrasco... Foi forte. Foi forte. O churrasco foi forte né? E aí. Dá oi para a galera aí. Está rolando? Está. Boa no Gurizada. Estamos encerrando a pescaria assim. 14 graus. Cesar está aí na frente abrindo a porteira. Ando embora. Acabou né Carol? Fidel de semana bom, difícil. Mas está valendo. Sempre. O importante é pegar uns peiteinhos. Olha o nosso grande. Amigo Cesar Tchau, Sérgio Até a próxima Manda um sinal quando chegar lá Valeu Bora 600 quilômetros Matinho e pronto Matinho e show de bola Até a próxima, gurizada Vamos nessa Tchau